Salve, salve minha gente amiga Eu sou um homem, um homem comum Atrás do dinheiro, atrás do amor Meus desejos são até bem simples E também minhas necessidades Estão ligadas ao século XX Não adianta pedir um pedaço do céu Pois só o mundo vai me entregar Eu sou um homem, um homem comum Atrás do dinheiro, atrás do amor Salve, salve minha gente amiga Como é bom ver tanta gente Bem em volta da minha vida Eu peço licença pra me despedir Muito prazer em conhecer Gente comum, tão comum como eu Atrás do dinheiro, atrás do amor Sobre o dinheiro, atrás do dinheiro Salve, salve, minha gente amiga Salve, salve, minha gente amiga Salve, salve, minha gente amiga